Aqui ao palco, daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o nosso programa ao vivo para todo o Brasil. Aguardem. Não perca! O casal que foi notícia no mundo inteiro estará hoje no Domingo Legal. Comunicado urgente! A promoção comprou móveis, ganhou, foi prorrogada por tempo limitado nas casas, Maia. É isso mesmo! São os últimos dias para você comprar móveis e ganhar. Compre guarda-roupa Montreal 6 portas por R$ 69,90 mensais e ganhe esta cama Montreal. Restante Home Theater Glavínia por R$ 79,90 mensais e ganhe o Home Theater. Consulto estopado e evidência por R$ 99,90 mensais e ganhe esta TV Philips 29 polegadas e tudo sem entrada. Nas casas, Maia comprou móveis, ganhou. É por tempo limitado. Corra! Tá procurando um carro? Com a BV financeira, você tem tudo na mão. É! Você compra o seu carro sem entrada, com as melhores taxas, paga em até 72 vezes e só põe a mão no bolso daqui a 70 dias. Ah! Você ainda quer escolher a marca, o ângulo e o modelo do seu carro? Quer procurar à vontade, sem sair de casa, comprar numa loja pertinho de você? Então, tá esperando o quê? Semana Carro na Mão é só na BV! É BV Financeira! Tem gente que vive assim... É gripe marvada, se pega é uma paulada, por isso você tem que tomar A pra cu. Esse sim, é marvado pra combater essas coisas da gripe. Palavra do marvado! Ele desce do colo e já quer caminhar, ter a sua liberdade e aprender a andar. O Clean Anatômico é a melhor opção, com sua leveza, conforto, maciez e proteção. Seu filho está protegido pelo anjo da guarda Clean, o seu melhor amigo. Clean Anatômico, o anjo da guarda dos primeiros passos. Sabia que você é quem tem o melhor conteúdo? Eu sei! Assinei o All Banda Larga e acesso os principais jornais e revistas do Brasil e do mundo. Faço ligações telefônicas com até 90% de economia com o All Voip e fico por dentro de tudo que me interessa. De esportes à qualidade de vida. Assine já! Ligue 0800-771-1422 e a partir de R$ 9,90 você assina o All Banda Larga com o Modem Grátis. O All, o melhor conteúdo. Quem tem o melhor conteúdo é você. E eu também. Porque assinei o All Banda Larga. Agora tenho mais velocidade pra navegar. Busca tudo o que me interessa e encontra as melhores ofertas sem sair de casa pelo Shopping Wall. Assine já! Tenho meu blog, me atualizo com notícias e compartilho fotos. Tudo com segurança. Ligue 0800-771-1422 e a partir de R$ 9,90 você assina o All Banda Larga com o Modem Grátis. O All, o melhor conteúdo. O maior sucesso de vendas do Brasil agora com preço direto de fábrica. Total Fitness é considerado por especialistas o melhor e mais completo equipamento de fitness do mundo. Total Fitness, a máquina de queimar calorias e eliminar gorduras. Com Total Fitness você elimina até 400 calorias por dia, perde peso, reduz medidas, modela o corpo e ganha resistência, força e saúde. Elimine até 8 quilos em média por mês. O equipamento mais usado por todas as estrelas de TV do Brasil e do mundo. Apenas 14 dias farão você notar a diferença. São 10 exercícios em um único aparelho. Com Total Fitness, sua caminhada não tem impacto, por isso não prejudica as articulações. Total Fitness é portátil e cabe em qualquer lugar. Ligue já e peça seu Total Fitness com a super promoção direto de fábrica. Exclusivamente para 100 primeiras ligações. Ligando agora e adquirindo Total Fitness, você ganha uma camiseta modeladora New Control que reduz até 2 números de manequim na hora. Tudo isso para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. Hemorroidas é um mal que atinge várias pessoas. E o que é pior, os tratamentos convencionais com pomadas e aplicadores são desagradáveis. Com Varicel, isso acabou. Varicel é um comprimido que age de dentro para fora, acabando com as dores e inflamações das hemorroidas. Varicel também atua como regulador intestinal, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores das hemorroidas. Varicel, o tratamento via oral das hemorroidas. Você conhece. Sandra Bullock está de volta. Armada e poderosa. Pela primeira vez na televisão. Min Simpatia 2. Armada e poderosa. Ainda estou tirando o laqueia do meu bumbum. Em 8h30 no cinema. Hoje no SBT. Gente, lembra da promoção que eu mostrei para vocês? Então, sabe aquela oportunidade que se você perder vai se arrepender para o resto da sua vida? Ela voltou. Faça um empréstimo nas lojas Ibi e ganhe até 50% a mais do seu limite de crédito. Parcele em até 15 vezes e só comece a pagar em até 75 dias. Cara, 50% a mais do seu limite de crédito? Então corre, porque agora essa é a última chance. Você não vai perder, vai? Ibi, viva a diferença. Conquistar o sucesso. Tem um preço altíssimo. Eu te amo. Será que para manter essa vida vale tudo? Até mesmo quebrar um pacto de amizade? Até a morte você vai. Ele precisa escolher, porque sua decisão pode ter consequências muito graves. Eu sou inocente. Ele vai ter que correr muito para não perder sua própria vida. Pacto Quebrado. Somente nas locadoras. Em que época do ano sua pele sofre mais? No verão ou no inverno? Nas duas. No inverno sua pele fica ressecada, quebradiça. E no verão a pele sofre os efeitos do sol. Por isso você tem que usar o hidratante Monange o ano todo. Monange deixa sua pele macia, cheirosa, gostosa e principalmente hidratada. No verão ou no inverno? Hidratante Monange. Você vai sentir na pele essa emoção. Se você anda fraco, cansado e sem apetite, Calcitran B12. O recalcificante tônico para toda a família e todas as idades. Calcitran B12 fortalece ossos e músculos. Reativa a memória, dá aquela disposição e abre o apetite. Calcitran B12. Sua dose diária de saúde e energia. O maior sucesso de vendas do Brasil, agora com preço direto de fábrica. Total Fitness é considerado por especialistas o melhor e mais completo equipamento de fitness do mundo. Total Fitness, a máquina de queimar calorias e eliminar gorduras. Com Total Fitness você elimina até 400 calorias por dia. Perde peso, reduz medidas, modela o corpo e ganha resistência, força e saúde. Elimine até 8 quilos em média por mês. O equipamento mais usado por todas as estrelas de TV do Brasil e do mundo. Apenas 14 dias farão você notar a diferença. São 10 exercícios em um único aparelho. Com Total Fitness, sua caminhada não tem impacto, por isso não prejudica as articulações. Total Fitness é portátil e cabe em qualquer lugar. Ligue já e peça seu Total Fitness com a super promoção direto de fábrica. Exclusivamente para 100 primeiras ligações. Ligando agora e adquirindo Total Fitness, você ganha uma camiseta modeladora New Control que reduz até 2 números de manequim na hora. Tudo isso para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. Você que está parado aí em casa, ligue para esse número só, está como nós. Aqui tem um monte de gente legal. Liga nesse número que aparece no seu vídeo que você vai encontrar pessoas maravilhosas. Como eu conheci a Tina, você pode conhecer muito mais gente. Você pode encontrar o seu namorado, seus amigos, qualquer pessoa especial na sua vida. Ligue para cá. Liga para a gente nesse número que aparece no seu visor. Você vai adorar nos conhecimentos. Hemorroidas é um mal que atinge várias pessoas. E o que é pior? Os tratamentos convencionais com pomadas e aplicadores são desagradáveis. Com Varicel, isso acabou. Varicel é um comprimido que age de dentro para fora, acabando com as dores e inflamações das hemorroidas. Varicel também atua como regulador intestinal, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores das hemorroidas. Varicel, o tratamento via oral das hemorroidas. Praticamente, o que eu conquistei, conquistei com a Avon. Comecei a dirigir, comprei o carrinho. Eu morava de aluguel e eu consegui comprar a minha casa. O dinheiro nunca é demais. Seja uma revendedora Avon. Ligue hoje e vivam amanhã. Eu quero, eu posso, eu compro. Tá procurando um carro? Com a BV Financeira, você tem tudo na mão. É, você compra o seu carro sem entrada, com as melhores taxas, paga em até 72 vezes e só põe a mão no bolso daqui a 70 dias. Ah, você ainda quer escolher a marca, o ângulo e o modelo do seu carro? Quer procurar a vontade sem sair de casa, comprar numa loja pertinho de você? Então, tá esperando o quê? Semana Carro na Mão é só na BV. É BV Financeira. Documento com vírus não é nada disso. Documento com vírus significa que algum arquivo está infectado por algum programa que pode prejudicar seu computador. Positivo Plus com processador Intel Core 2 Quad. Positivo, o computador que todo mundo entende. O Dia das Crianças C&A está três vezes melhor. Comprando três peças do Infantil, você ganha três vezes. Eu disse, você ganha três vezes. Primeiro, ganha na hora um minigame sensacional. Ou se preferir, um ursinho de pelúcia. Segundo, pode girar a roleta e ganhar mais um prêmio. Tem mais de um milhão de prêmios. Terceiro, e o que é melhor? Comprando três peças do Infantil, como esses tops por R$ 9,90 a cada, a quarta peça do Infantil sai de graça. Dia da Criança C&A, todo mundo na moda, todo mundo na C&A. Agora, além do Tentação com Silvio Santos, você tem três chances para ganhar muitos prêmios. Compre, pague o carnê do baú e receba esta cartela para raspar. Você pode ganhar na hora mil ou vinte e cinco mil reais. E tem mais. Enviando o cupom, você participa do sorteio de três carros por mês no Domingo Legal. Pague já a mensalidade do seu carnê e receba a cartela para concorrer a mil ou vinte e cinco mil reais na hora. E mais três carros por mês no Domingo Legal. Não perca tempo. Compre já o seu carnê do baú. Quinze minutinhos por dia resolvendo os problemas. Em quinze minutos por dia... Eu faço quinze minutos diários. Com apenas quinze minutos por dia, eu resolvi todos os meus problemas. A UFITNESS permite a você vários tipos de exercícios diferentes ao mesmo tempo. Alongamento, caminhada, corrida, modela e tonifica quadris, glúteos, panturrilhas, peito, ombros, costas, braços e cintura. Trabalhe as partes internas e externas das coxas. Além de exercícios cardiovasculares. Com a UFITNESS, você volta a ter a disposição necessária para enfrentar o dia a dia. Era qualquer lancezinho de escada, já me faltava o ar. Estresse, fadiga. Bom, aquela desculpinha da dor de cabeça, quem estava dando já era eu. Aí eu passei a utilizar o UFITNESS. Quinze minutinhos por dia resolvi meus problemas. Falta de ar? Não tenho mais. Estresse, fadiga? Sei lá. E aquela dorzinha de cabeça... Evaporou. UFITNESS promove um exercício diário que aumenta sua capacidade respiratória e estimula o desenvolvimento dos músculos sem prejudicar as suas articulações. Com apenas 15 minutos por dia, seu corpo fica em forma. Como modelo, para manter a minha saúde e a minha boa forma física, utilizo todos os dias UFITNESS. Chega de dieta, remédios, programas alimentares para chegar no corpo que deseja. Com 15 minutos de UFITNESS por dia, você queima calorias, perde peso, reduz medidas, modela o corpo e aumenta sua resistência física. Ligue agora e peça já o seu UFITNESS. Hoje, vamos contar a história do Jorge de Minas Gerais. Ele tinha um imóvel pequeno e como sua mulher ficou grávida, precisava de um espaço maior. O professor de Química reconheceu uma boa fórmula e fez um consórcio da Caixa. Em apenas três meses, sua carta de crédito foi contemplada. Às vezes, a vida faz a gente mudar de plano de repente. E graças ao consórcio da Caixa, nós conseguimos nos adaptar a essas mudanças. São coisas que acontecem na vida e passam aqui no SBT. Até a próxima história. Qual remédio para a gripe? Quando você sentir os primeiros sintomas da gripe, toma logo o FluViral. FluViral é um medicamento moderno criado especialmente para combater os sintomas da gripe. Por isso, não tenha dúvida. FluViral. FluViral. A espera chega ao fim. Já nas lojas. Agora em DVD. O maior filme do ano. Onde vem esses caras? Todo herói tem uma escolha. Homem-Aranha 3. Compre já o seu DVD. O secador, a chapinha e a troca de cor danificam o seu cabelo. Agora você pode repará-lo com uma linha desenvolvida por seda, especializada em cada tipo de dano. Novo Seda SOS. Continue brincando com o seu cabelo. 15 minutinhos por dia, resolvi meus problemas. Em 15 minutos por dia. Eu faço 15 minutos diários. Com apenas 15 minutos por dia, eu resolvi todos os meus problemas. Alphitness permite a você vários tipos de exercícios diferentes ao mesmo tempo. Alongamento. Caminhada. Corrida. Modela e tonifica quadris, glúteos, panturrilhas, peito, ombros, costas, braços e cintura. Trabalhe as partes internas e externas das coxas, além de exercícios cardiovasculares. Com o Alphitness, você volta a ter a disposição necessária para enfrentar o dia a dia. Era qualquer lancezinho de escada, já me faltava o ar. Estresse, fadiga. Bom, aquela desculpinha da dor de cabeça, quem estava dando já era eu. Aí eu passei a utilizar o Alphitness. 15 minutinhos por dia, resolvi meus problemas. Falta de ar? Não tenho mais. Estresse, fadiga? Sei lá. E aquela dorzinha de cabeça, evaporou. Alphitness. Promove um exercício diário que aumenta sua capacidade respiratória e estimula o desenvolvimento dos músculos sem prejudicar as suas articulações. Com apenas 15 minutos por dia, seu corpo fica em forma. Como modelo, para manter a minha saúde e a minha boa forma física, utilizo todos os dias Alphitness. Chega de dieta, remédios, programas alimentares para chegar no corpo que deseja. Com 15 minutos de Alphitness por dia, você queima calorias, perde peso, reduz medidas, modela o corpo e aumenta sua resistência física. Ligue agora e peça já o seu Alphitness. Você que está parado aí em casa, ligue para esse número só, está como nós. Aqui tem um monte de gente legal. Liga nesse número que aparece no seu vídeo que você vai encontrar pessoas maravilhosas. Como eu conheci a Tina, você pode conhecer muito mais gente. Você pode encontrar o seu namorado, seus amigos, qualquer pessoa especial na sua vida. E vou ligar para cá. Liga para a gente nesse número que aparece no seu visor. Você vai adorar nos conhecimentos. Você conhece?